Olá, boa noite! Bem-vindos à quinta noite da 12ª edição do Clestival, Festival Internacional de Música Judaica. O Clestival é uma realização do IMJ, Instituto da Música Judaica Brasil. Queremos mais uma vez agradecer a todos os nossos apoiadores e a você pela presença e por sua contribuição. Essa noite, a categoria de premiação do Buga Awards é de melhor tema instrumental Cléssimer original. A música deve ter sido composta, produzida, dentro do ano judaico de 5.781, ou seja, de setembro de 2020 a agosto de 2021, e deve ser calçada na tradição Cléssimer, utilizando modos, temas e ritmos tradicionais da chenazia. O prêmio de 500 dólares será otorgado com base na qualidade artística, originalidade e criatividade da composição inédita. Para a escolha dos melhores e do vencedor, foi nomeado um júri, composto por especialistas na área, e que serão nominados no dia da premiação do vencedor. Hoje, vocês verão os 10 melhores vídeos escolhidos entre 25 submissões nessa categoria. A apresentação nessa noite segue a ordem alfabética do nome das músicas, e não tem nada a ver com a colocação final na competição. Foi difícil para o júri escolher os 10 melhores entre todos os candidatos. Muitos concorrentes de diversas partes do mundo estão participando dessa competição. Você também pode e deve participar através do voto popular, que concede um prêmio de 100 dólares para os melhores escolhidos em cada categoria. A votação estará aberta a partir de hoje à noite, através do site do IMJ Brasil. Nosso primeiro tema instrumental original vem da Itália e chama-se A Gap in the Tracks. A música foi escrita como uma peça de dança baseada em modos e ritmos Klezmer, mas usando instrumentos eletrônicos para os solos e acompanhamentos. Enrico Fink é um músico de Firenze que estuda os repertórios judaicos italianos. A música foi escrita como uma peça de dança baseada em modos e atrasada em modos e atrasada em modos e atrasada em modos. A música foi escrita como uma peça de dança baseada em modos e atrasada em modos. A música foi escrita como uma peça de dança baseada em modos e atrasada em modos e atrasada em modos. A música foi escrita como uma peça de dança baseada em modos e atrasada 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 em modos e Tchau. 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 Arianis Bulgar, composta por Ariane Morin, é uma composição baseada na tradicional dança yiddish, o Bulgar. Ariane é uma saxofonista canadense e faz parte de várias bandas voltadas ao Klezmer. Arianis Bulgar, composta por Ariane Morin, é uma composição baseada na tradicional dança. Arianis Bulgar, composta por Ariane Morin. 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 Arianisisson Mundi. Rebeca Massines vive em Boston, nos Estados Unidos. É violinista e compositora. A música chama-se Bertha Bulger e é apresentada pelo grupo Mamaliga e é uma fusão que ocorre quando músicos Klesmer e da Transilvânia se juntam redescobrindo as fronteiras culturais do norte da Romênia. A música chama-se Bertha Bulger. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gal Klein é um clarinetista israelense que mora em Tel Aviv. Ele toca junto com o The Gassen Trio. A música é From Berlin to Lublin e fala sobre a profundidade da fé e o secularismo sobre Jerusalém e Tel Aviv, sobre Berlim e Lublin. Tchau. 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 Raphis Bulgars Raphis Bulgars é uma peça colocada entre um zoc e um bulgar. E foi escrita na primavera para celebrar o retorno da comunidade na pós-pandemia. A música é composta por Raffi Bode, violancelista baseado em Nova York e é interpretada pelo Grupo Mama Liga. Música 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 é um choro klezmer dedicado ao avô do compositor Gabriel Neistin, que vive no Bom Retiro, bairro que recebeu a grande população imigrante judaica em São Paulo. Nessa música, ele é acompanhado por Alex Parque ao clarinete. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto